Imagine um simples mundo de Skyblock, onde você acha que tem que fazer um gerador de pedras, coletar uma árvore e tentar sobreviver. Quando você começa a cavar pra baixo, do nada você avista pedra. Não satisfeito, você minera mais e acha trigo. Senhoras e senhores, este é o Skyblock, mas quanto mais você desce, a camada cada vez fica mais OP, tendo literalmente todos os blocos do Minecraft, até chegar no fim. E como se não fosse suficiente, esta versão também tem um Nether, tendo até Netherite. Agora, vamos ver se eu vou conseguir zerar isso tudo da forma mais da hora de todas. Já pega a pipoca e vê até o final que tá muito bom. Este é o Skyblock, mas as camadas são OP's. E como vocês podem ver, quanto mais a gente desce, melhor as coisas ficam. Mas, é, eu tô no void. Eu sou o Lajota e o meu plano é zerar isso aqui, descendo camada por camada, sem criativo, sem comandos e sem nenhuma firula. Literalmente, jogar bonitinho. E o primeiro passo, como qualquer pro player de Minecraft, é fazer um gerador de pedra utilizando lava e gelo. Aqui ó, tá feito. Tem 50% de chance desse gerador tá certo, tá? Sei que vocês viram eu fazendo, o gerador é todo confiante aí, mas, assim, aqui alguém tinha que fazer, né? Senão, ninguém ia fazer por mim. Por sorte, já conseguimos mais uma mudinha pra poder plantar outra árvore. Agora, vamos fazer nossa picareta e colocar a prova se a gente conseguir fazer certinho o nosso esqueminha aqui. Picareta de madeira e... Deu até tosse. Tá, tudo bem. É assim, acontece, né? Pessoas erram. O problema é que eu vou ter que sobreviver com o item de madeira, pelo que eu tô vendo. Deixa eu usar minha única pedra pra fazer uma pá e vamos começar a acabar pra baixo. Vamos ver o que a gente vai ter, descendo um pouco aqui. Tá, por sorte, tem uma camada que já é de pedra. Então, a gente vai sim ter como conseguir os nossos itens que a gente tanto quer. Ainda bem, né? Não, mas assim, brincadeiras à parte, dá pra ver que eu sou um cara bom no Minecraft. Eu sou inteligente, eu sei fazer as coisas. Assim, errar é humano, tá? Tá. Vamos agora, então, aproveitar, fazer uns gravetinhos com o que sobrou das nossas madeiras. Fazer um machado, uma picareta. A pá, a gente já tem. Enquanto nossas árvores não crescem pra gente ter mais madeira, vamos evoluir nas próximas camadas. Porque eu não tenho o que comer. Então, se tiver alguma camada que tiver comida, seria muito bom, na realidade. Vamos descer aqui, ó. Tá, tá bom, tá bom. Então, se tiver uma camada de bloco de diamante... Ah, não. Bom, não custou tentar, né? É que assim, eu consegui adivinhar que a camada era de comida sem querer. Pera, eu tive uma ideia. Ó, o que dá pra eu fazer aqui é subir uma camada, fazer uma inchada. E com a inchada, meus queridos, as coisas ficam mais fáceis. A gente quebra esse trigo aqui, vem pra cá e pega água. Agora, a inchada, ela tem a propriedade de quebrar bloco de trigo mais rápido. Então, vamos aproveitar que tem alguns aqui já e vamos pegando. E assim, o meu plano é zerar esse skyblock com camadas OPs bonitinho, sem morrer. Mas, como vocês lembram de algumas coisas do passado, eu não posso confiar tanto assim nas minhas habilidades. Então, eu vou fazer o seguinte. Vou fazer alguns pães bonitinhos. 34, boa. Guarda umas pedras. E vou deixar aqui o que sobrou. Agora, vamos descer nas camadas conforme as coisas vão acontecendo. Se precisar, a gente sobe pegar mais itens. Essa próxima camada aqui, ó, é andesito. Mas, andesito não tem a mínima utilidade pra gente. Igual o diorito, que é o dessa camada. E muito menos o granito. O cascalho, talvez tenha se a gente tiver que acender o portal do Nether. Então, vamos pegar um cascalinho. Até vir uma pederneira, tá vendo? Bom, conseguimos uma. Deixa eu tampar aqui de volta. E areia. Eu não sei se eu vou usar areia pra alguma coisa, mas, bom, é legal ter, né? E, finalmente, chegamos nas primeiras camadas de minério. Agora, a gente tem carvão pra esquentar itens. E, consequentemente, a gente tem ferro. Ui, é bastante ferro, ó. Tá, também tem cobre. Eu acho que eu vou pegar um cobre, sim. E minerando aqui, a gente já tomou um spoiler que logo, logo, a gente vai ter os diamantes. Como a gente vai ter bastante diamante, pelo que eu tô vendo, eu tô achando que eu não vou fazer uma armadura de ferro. Eu vou fazer só a picareta pra poder pegar os diamantes, sabe? Ó, já fazemos aqui, ó, a nossa primeira fornalha. Vamos deixar ela aqui em homenagem à nossa lava. E agora, eu vou deixar esquentar três ferros. Enquanto isso, eu já vou pegar essa árvore aqui que eu preciso de madeira também, né? Ainda bem que dropou as sementinhas da árvore. Então, tudo certo por enquanto, né, mano? Afinal, canal lá, JPVP, dois vídeos todo dia. Primeiro vídeo às 11h11 e o segundo às 6h06. Eita, vai chover. Não, já tá chovendo, na real, né? Tá bom, vamos fazer essa picareta bonitinha aqui de ferro. Vamos guardar de pedra. E eu vou deixar esquentando esses cobres pra poder fazer um outro item depois. Quem tiver alguma ideia de que tem esse aí, comenta aí. Vamos ver se alguém sabe. Tá, eu acho que eu não vou precisar de mais carvão, mas se precisar eu pego. Na real, eu vou pegar pra fazer tocha. Ouro eu não vejo nenhuma utilidade por agora, se precisar a gente pega. Redstone também não. E esmeralda tem bastante de gente encontrar um aldeão, mas se a gente não encontrar, não tem. Se bem que, agora que tem lápis lazuli, dependendo de como forem as coisas, eu posso pegar lápis lazuli, esmeralda, redstone, pra conseguir experiência e encantar itens. O que não seria ruim. Mas, agora eu vou pegar os diamantes. Como o diamante é um minério bem importante, essa camada eu vou pegá-la inteira. Quantos diamantes eu vou ter aqui no final, será? Prontinho. E foi 27 diamantes. Dá pra fazer uma armadura e uma picareta. Tá, eu não vou ter uma armadura completa, então. Já é algo pra se preocupar. Vou fazer uma escadinha aqui bonita e vamos subir. Será que vai ter algum mob aqui em cima? Sai! Ah, não tem nada não. Vamos craftar a nossa armadura. Primeiro faz o peitoral e depois faz tudo de uma vez. Picareta de diamante. G, G. E aqui pra armadura. Uh, tamo ficando bom, hein? Ó, 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 ó. Ah, moleque. Fiz uma tochinha aqui também. O que eu queria agora era uma camada que tivesse lã. Porque aí a gente ia poder fazer uma cama. Tá bom, temos aqui agora, então, basalto liso, calcita e ametista. Deixa eu botar uma água aqui, porque eu quero pegar essa ametista. Boa. Tá? Espelho, eu tenho uma pontinha agudo. Deixa eu fazer uma escadinha aqui bonita. Isso aqui é uma camada de água. Ah, faz sentido, caso eu tenha perdido minha água, né? Ah, e agora de volta na nossa ilhazinha que tá começando a ficar de dia. Pegamos nossos cobres e fazemos uma luneta. Ah, ó, que a luneta é muito boa pra eu poder vir aqui no cantinho, ó. E ver quais que são as próximas camadas. Como, por exemplo, aquela camada de bloco de diamante. Ou aquela de minério. Nossa, parece que tá todo esticado, né? Bom, deixa eu fazer mais um baú aqui, porque a gente tá ficando com muito item. Eu preciso guardar essas coisas, né? E vamos descer mais e ver o que tem nas outras camadas. Porque a gente tem muita coisa pra... Pra explorar ainda. Vocês viram isso aqui? Mas que eu fiz um parkour errado e eu já fui de arrasta. Ou pior que ser derrotado aqui não é uma opção. Porque eu tô com cheio de item de diamante. E, assim, não dá pra recuperar meu sentido no void, não. Prontinho. Carbão de deepslate. Ferro de deepslate. Cobre. Ouro. Redstone. Emerarda. Lápis lazuli. E finalmente, diamante. Pra gente poder fazer nossas outras ferramentas. Ó, 3, 4, 5, 6. Minha de mais 3, então tá bom. Pô, e agora aqui é um andar de sódio obsidiana, né? Que doideira. A única parte pá é ter que fazer essa subidona imensa aqui pra recuperar as coisas. Na real, eu acho que eu tive uma ideia. Eu tive uma ideia boa, na real. Primeiro, deixa eu fazer os itens. Pá. Chata. Machado. Espada não vou fazer porque o machado é literalmente uma espada já. Agora, o que eu tava dizendo antes é o seguinte. Vou cavar pra baixo aqui infinitamente. Pô, dá mó medo fazer isso, credo? Tá, chegamos aqui que é onde a gente tava, que era o diamante. E aqui eu coloco uma água. Tá, vamos lá, Lajota. Sem cair agora, hein, fi? Pra subir, ainda é um pouco trabalhoso. Mas agora, pra descer, pelo menos... É fácil. Depois eu posso fazer um túnel pra subir se eu estiver precisando muito também. Mas por agora eu preciso quebrar umas obsidiana mesmo. Que demora. Aí, foi uma. Bloco de osso. Uai. Bloquinho de ferro bruto, como quem não quer nada. De cobre e de ouro. Tá, basicamente, o jogo tá dando pra gente todas as oportunidades do mundo da gente ficar muito equipado com minérios. Cabe a nossa não desperdiçar, né? Porque em algum momento a gente vai ter que utilizar esses minérios pra algo. Nossa, antes eu tava contando diamante pra fazer qualquer coisa. E olha agora. Bloco de diamante. Tava plantando árvore na esperança dela nascer. Andar de tronco de árvore. Olha como as coisas mudam, né, gente? Olha isso, ela. Será que é possível sobreviver, tipo assim, 100 dias aqui e fazer o que quiser? Tipo, construções, farms? Ó, mais comida se alguém precisasse. Tá, esse aqui é gelo azul, prismarino. Será que a gente vai chegar no andar com mais água? Ué, pedra? Agora? Mob spawner! A real é que não é ruim, não. Formar um pouquinho de zumbi. Pera aí, qual que é o mob aqui de baixo? Esqueleto? Mano, eu vou quebrar o spawner de zumbi e a gente vai se farmar esqueleto, gente. Olha aí, qual que é o de baixo? Aranha, não. A gente vai formar esqueleto por um simples motivo óbvio. E o motivo é bem simples pra gente formar esqueleto na real. Esqueleto é o melhor mob pra se farmar num modo de jogo como esse. Pelo simples fato de quando a gente derrotar um esqueleto, ele dropar pra gente flechas. Com flechas, a gente vai fazer a coisa mais óbvia do mundo. Vai destruir as torres do fim. Mas além disso, a gente vai derrotar o mob e vai gerar XP, o que é muito bom também. Só tem que ver se ele vai tá nascendo, né? Tá nascendo, boa. Agora, lembra que eu não sabia quando fazer a minha subida? Aqui que vai ser minha subida. Primeiro, vamos subir até o topo do nosso skyblock. Vocês vão entender, vocês vão entender. E aqui, a gente vai colocar nossa aguinha. Agora, se precisar, nós temos uma descida rápida pra meio do caminho. E uma subida também. Por agora, deixa eu cair por aqui, bonitinho. Quem diria, né? De todos os tipos de morte possível, eu consegui adquirir a mais ridícula de todas. Bom, mas aquele nosso plano de não morrer, então meio que já não deu muito certo, né? Fazer o quê? Ó, quem diria que ia morrer logo dessa forma, né? Eu só queria pegar mais uma água pra ter outra água aqui, ó. Porque agora, se eu quiser, eu posso pular aqui na minha farm. Eu perdi um pouco desse XP, mas não tem problema. Porque aqui é onde eu quero tentar farmar flecha. Ó, eu tenho cinco. Se eu conseguir 30 flechas, tá ótimo. Bom, pra vocês foi rapidinho, mas pra mim foi um bom tempo. E simplesmente quase não nasce esqueleto, demora demais. Então eu tenho 17 flechas e um sonho. Vamos torcer pra que a minha mira seja realmente boa. Ah, e aí, galera? Ah, eu não vou mexer com os porquinhos não, porque eu tô cheio de comida, não preciso. Tá, eu vou deixar essa água que eu tinha antes aqui, ó, caindo. Pra caso eu preciso pegar alguma coisa ou subir, né? Deve que eu posso subir por ela. Uh, ovelha! Eu... Calma, sobe, sobe! Ovelha é muito importante. Com ovelha, a gente faz cama. E com cama, a gente pode passar a noite, que tá sendo um grande problema nosso. E também ajuda na hora de derrotar o Ender Dragon. Então, cama é muito importante. Bloco de ferro, bloco de ferro? Não? Eu posso esquentar dois ferros. Tá, esquenta ferro. Então, outra coisa que eu vou precisar derrotar a aranha pra poder fazer o nosso arco e flecha, né? Não pulo mais aqui, não, dessa vez. Pra vocês olharem bem ali, ó. Tem outra ametista. Não vou errar duas vezes. Aprendi com os erros. Pronto. Aproveitar aqui, pegar umas madeiras tranquilinho. Tá, acho que isso aqui é o suficiente. Agora nós descemos aqui, porque não quer nada. Bonitão, cheiroso. Tem alguma aranha pra derrotar? Não. Agora é só pegar as lãs aqui, tranquilinho. Ó, será que o nosso aranjo nasce uma aranha aqui agora? Meu Deus, que timing. Foi só falar... Não! Pega. Calma aí, deixa eu subir aqui sem olhar pra não ter muito spawner. Só mais uma teia. Nasce aí, aranha. Boa, GG. Temos aqui agora, então, arco e flecha. E também, só pra ficar de boa, vamos dormir. De qualquer forma, eu preciso de mais camas ainda pra poder derrotar o dragão tranquilinho. Então, vamos descer mais. Será que você derrubar as ovelhas nascem mais? Então, eu tenho que esperar elas comem as coisas? Se bem que isso é um pouco errado, né? Foi mais arco. Tá bom. Acho que já temos o suficiente. Temos um total de cinco camas. É, acho que tá ótimo. Aqui embaixo é galinha, não preciso. Aqui é bloco de slime e mel, também não preciso. Colmeia, fogueira, baquil. Ah, essa bancada aqui é boa, né? Porque eu vou guardar. Tá. Aqui nós temos as mesas de encantamentos. Aí, entra a seguinte opção. Eu posso encantar os meus itens? Eu tenho como? Eu vou? Sim, eu vou. Vocês já era que esse discurso era pra quem não ia, né? Mas eu vou sim. Tá bom. Vamos lá encantar as coisas, então. Peso, pena, muito bom. Muito bom. Nem tô vendo o que eu tô pegando aqui, porque... Porque é isso. Eu só quero encantar. Peso, pena, produção, coisas projéteis, projéteis e projéteis. O inimigo número um das flechas, né? Basicamente. Uh, mais instante? Legal. E lápis lazuli e bigorna. Ah, tá. Tem a tesoura. Eu ia falar, nossa, que azar que veio teia. Porque eu não queria te quebrar teia. É com espada, mas eu tenho a tesoura. Agora, tá vendo uns blocos aleatórios aqui que eu não vou utilizar. Eu acho tijolo, não vou usar, lamparilha de stone, bloco de alvo, terracota, beacon. Eu acho que eu não vou levar o beacon pra ser no Minecraft, não. Bloco de cogumelo muito bonito, terrinha, pedra lisa, esponja, funil. Tá? A gente passou por uma grande zona de itens aleatórios. O bureau stand é até legal, mas eu não tenho item pra fazer uma poção de força aqui. Tá, eu acho que nós vamos passar por todas as cores de lã do Minecraft. Mano, eu desafio alguém a comentar todas as cores sem olhar na internet. São 16, tá? Pra ajudar aí. Tá, várias terracotas. O bloco mais demorado de quebrar do Minecraft, que é o vidro. Que dá um efeito bem legal. Olha aqui, ó, as cores mexendo. Olha que bonito, ó. Que bonitão, né? O primeiro é que podia existir uma ferramenta pra quebrar vidro no Minecraft, né? Alô, Mojang! Alô, Mojang! Mais terracotas. Mais deepslate. Concreto agora. Essa foi a parte que o criador do mapa falou assim, vou colocar só um de cada bloco aqui só pra ter mais, sabe? Opa! Vocês ouviram isso? Uh! Portal do fim. Falta um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito pérolas. Tá, calma aí. Deixa eu vir com mais cuidado nessa parte aqui. Tá, temos um Shulker pra derrotar. Tranquilinho. Ou não? Foi. Temos uma Elytra. Um peitoral ultra bem encantado, com uma picareta ultra encantada. Esse peitoral tá muito melhor do que o meu. Vou usar, não tenho culpa não. A minha única dúvida é como eu vou conseguir as pérolas do fim, tá? Eu acho que eu vou ter que subir lá no andar do Nether e vou ter que fazer um portal. Vamos ver se funciona, né, no caso. Pronto, finalmente chegamos aqui. Vamos pegar todas as nossas obsidianas. Dez vai ser o suficiente. Pronto, nove obsidianas. É tudo que a gente precisa. Até porque a gente já tem uma aqui. Agora, no nosso baú que lá no começo a gente pegou, o nosso flint, a gente pega o ferro, junta aqui bonitinho e liga o portal do Nether. Bom, o Nether é meio extenso, eu diria. Como no Nether a gente não tem como utilizar água pra poder descer e subir, seria bom eu ter um bloco de slime, mas depois eu pego. Por agora, vamos pegar bloco de netherita pra gente ficar mais forte. O que, na real, dá pra fazer agora já. Aí, ó, tá feito. Full netherite. Opa, tudo bom? Um pouquinho de madeira pra gente construir tranquilo. Deixa eu aproveitar e pegar também, né? Parte boa da tacuita de netherita é que eu posso simplesmente pegar aqui, ó, e fazer meus parkour que eu não caio. Opa, tchau. Mano, a netherita me deixa praticamente mortal, muito roubado. Ah, esse aqui eu não vou utilizar, então dá licença. Deixa eu quebrar aqui que os piglinha eu não quero mexer. Dá licença! Ah, temos aqui bloquinho de ouro, massa dourada que eu vou comer agora. Oh, essa bota é boa. Depois eu vou voltar na minha bancada de netherita lá e vou arrumar essa bota aqui pra mim. Tá, agora que eu sei oritar os spawners, deixa eu quebrar os que eu não quero mais. Eu espero muito que algum local aqui tenha um spawner de Blaze e um de Ender, porque é o que eu preciso, na real. Opa, tá falando sério. Uh, é bem esse aqui que eu quero mesmo. O problema tá fazendo elas tropar aqui, né? Que elas tão tudo que indo pra fora. Tá, meu plano não tá dando tão certo quanto eu gostaria. Tá, temos a primeira vara de Blaze. Eu preciso de quatro. Essa parte vai dar mais trabalho do que eu imaginava. Deixa eu quebrar esse spawner de esqueleto Twitter aqui que só atrapalha. Já temos três varas de Blaze e só mais uma deu bom. E é melhor eu conseguir rápido essa última que falta, porque assim, eu não tô com muita comida não. Tem que derrotar o Zenderman ainda. Opa! Droppou? Ah, não droppou. Foi, droppou. GG, finalmente. Sai daqui, spawner, não te quero mais. Agora eu já derroto esses, esses soglinho dois daqui. Uou. Ou eles me derrotam, né? Aí, ó. Pra aprender. Agora eu vou fazer no modo speedrunner. Lembra que eu falei que esses spawns iam ser necessários? Aí, ó. Pronto. Voltamos praticamente no estágio que a gente tava já. E tem alguns itens que sobreviveu ainda, ó. Elytra, legal. Luneta, legal. Picareta do nada. E eu vou ter que usar a besta lá no Dade, pelo jeito. Pra que ele tava pronto a jogar sem nenhum item, recuperar pelo menos a picareta boa já é o começo. Agora derrota aqui o Enderman. Tá. Eu vou tentar ser bem rápido, porque eu quero descer pra ver se sobrou, por exemplo, minhas varas de Blaze no chão lá, caída lá embaixo. Bom, agora fica colocando o barco nascer Enderman e pegar itens. Eu vou descer lá e ver se eu acho nossos itens. Eita. Calma aí que eu vou derrotar esse primeiro. Ah, aliás, eu subi aqui no topo pra ver o que tinha, mas não tem vários nadas. Agora eu quero descer cavucando pra ver se eu acho alguma coisa legal. Ah, foi. Deixa eu bater desse lado aqui, ó. Sua vez. Senhor, aqui o barco. Senhor. Obrigado. Ah, verdade. Eu não comentei. Recuperamos as Blaze Powder e também Flechas. Não sei se era todo que a gente tinha, mas alguma parte recuperamos. Eita, já nasceu no barco esse aqui. Bruh. Tá, já temos as oito para nós no fim, mas acho que não funciona nada tentar ter uma extra pra gente poder se locomover lá no dente. Vamos descer até o portal agora tranquilinha. Oito olhos do Ender. Pular todo o pedaço aqui do universo. Oi, Vitros. Uh! E finalmente a gente pode ligar o portal. Fim. Senhoras e senhores, vamos zerar o Minecraft em uma chante OP. Primeiro passo. Usei Lightra pra vir pra cá. Eu acho que eu não sei... Eu não... Como eu não tenho mais tanta... Ó, eu tenho duas camas ainda, né? Eu não tenho muitas camas, então eu não sei o quanto eu vou conseguir utilizar elas nesse combate final. Até porque a gente simplesmente... Eu esqueci de fazer escudo, então... Não tenho como me defender muito bem do Ender. Enfim, agora é assim, ó. Mira aqui no cantinho, ó. Foi. E tem jaula, só tem mais essa, então vai ser fácil. Foi. 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 Ó, isso que eu nem sei jogar de besta direito. Foi. Foi mais uma. Acabou as flechas, bem na última. Tá, sobe aqui na torre, pegue um bloco de segurança, quebra aqui, come um pãozinho bonito. Agora o dragão já tá descendo. Eita, expurgou. Falou uma coisa estranha aqui, sabe? Não quero falar sobre. Machado. Elytra não vou usar mais. A última cama. Tá. Já que eu não tenho obsidiana, meu experimento com camas não vai dar muito certo. Mas tá tudo bem. Olha, já tirei um pouco da vida dele assim pra ajudar, vai. Agora é só ficar dando machadada aqui e derrotar o dragão do fim. Agora é isso. Já tá descendo, eu já venho pra cá. E foi GG. E esse foi Skyblock com camadas OBs. Espero que tenham gostado. E fiquem aqui pra mais um vídeo muito doido.